E o objetivo de apresentação aqui está para donar vocês na informação sobre o que você come. Salud! Eu não sei se você está bom com o meu ovo, mas se eu não me emparei a dizer que você está com o meu ovo, você também está assim, é dólar. Está ok, tá? Mas se você vai comer, por exemplo, três dias para semana, eu não me aviso quatro via a localidade, eu tenho um branco e um gel. Eu tenho um branco e eu tenho um branco. Você vai comer e eu tenho um branco e eu tenho um branco de energia. Agora eu estou comendo e agora eu estou comendo demais. Sim. Agora eu vou comer assim? Agora eu estou comendo assim e eu estou comendo demais. Ok, não, mas se você está comendo comendo e eu estou comendo demais, eu estou comendo demais, não faz demais exercícios. Entende? Eu estou comendo e o metabolismo está comendo demais. E assim? Então, ele está super na paz. E aí? É bom. Obrigado. Obrigado.